Estamos aqui gente, Água Sapucaí está apoiando a gente, vamos lá dentro conversar com o Júnior que é o proprietário aqui das Águas Sapucaí, vamos ver, eles estão dando apoio para o pedal de Aparecida, vem comigo, vem comigo. Estamos aqui no escritório aqui da Água Sapucaí, pessoal trabalhando aqui, como que é seu nome? Jade. Jade, a Jade trabalhando, olha o Júnior proprietário aí ó, não dá tempo de fazer nada né Júnior? Não dá, correria total. Só um minuto Júnior, deixa eu procurar o Léo, cadê? Ô Léo, o que você está fazendo aí Léo? Fala aí Agostinho, não mexe não. Saboreando a deliciosa Água Sapucaí, vai estar nos apoiando no pedal para Aparecida. Vou pedir um favor, não mexe nas coisas. Não, mas eu tenho que saborear para poder falar com o pessoal que é boa. Mais uma sugestão aqui ó, para quem não conhece, tem cerveja Sapucaí também, quem pedala também toma cerveja às vezes né. A Sapucaí faz cerveja? Faz cerveja também. Uuuuh rapaz, olha isso aqui ó, pessoal do pedal que curte uma cervejinha aí ó, é isso aí galera. Pessoal é o seguinte, vamos conversar com o Júnior aqui para a gente ver? Júnior, você está dando apoio para o pedal de Aparecida? Estamos, estamos fazendo um patrocínio aí, bonificando a água para vocês aí. Chique, olha isso gente, quer ficar bem hidratado? Água Sapucaí, Júnior aqui ó, está com a gente no pedal aí ó, e pelo jeito nós vamos estender essa parceria aí né Júnior? Com certeza. Tamo junto galera, pensou em água? Água Sapucaí.